Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é terça-feira dia 21 de maio e agora nós vamos juntos acolher este santo evangelho Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia Ele não queria que ninguém soubesse disso pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão Mas três dias após sua morte ele ressuscitará Os discípulos porém não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar Eles chegaram a Cafarnum Estando em casa Jesus perguntou-lhes que discutiais pelo caminho Eles porém ficaram calados pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior Jesus sentou-se e chamou os doze e disse Se alguém quiser ser o primeiro que seja o último de todos e aquele que serve a todos Em seguida pegou uma criança colocou-a no meio deles e abraçando-a disse Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que estará acolhendo E quem me acolher está acolhendo não a mim mas aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus ele nos catequiza através desse evangelho nos mostrando que quem quer ser importante Famoso que gosta dos primeiros lugares deve servir deve fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro Fizesse para si mesmo Jesus nos ensina que a humildade O fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse É o ápice do amor cristão É dando a própria vida É fazendo para o outro aquilo que eu também espero que o outro possa fazer e viver na sua vida Que eu então vou me destacar Não porque eu sou o mais importante Mas porque eu sou o mais humilde Que me coloco sempre em último lugar Que procuro sempre o bem comum E até mesmo cedo muitas vezes para o outro Aquelas situações ou até gratificações Que até seriam para o meu engrandecimento ou por merecimento É isto que o Senhor vem nos pedir Que nós sempre deixemos para os outros a melhor parte Que os outros possam estar mais confortados Que nós possamos ajudar os nossos irmãos a carregarem a sua cruz Ou até aliviarmos o peso da sua cruz É assim que nós também vamos experimentar Que bem no fundo de todas as coisas Quem nos ajuda a vencer as dificuldades A suportar os problemas A superar os desafios e a carregar a nossa cruz É o próprio Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã Que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém